Prefeito do pote Ah, então beleza, então Então, gente, aí na descrição vai ter uma votação Pra ver quem vai ser o prefeito do pote de maionese Eu, eu, eu Oh, meu Deus Ô, Fumi Oi, Guinha, oi, Guinha Pegaram a gente e tacaram a gente no... Que que é isso aqui, Fumi? Guinha, isso aqui é o pote de maionese Que pote de maionese, Fumi? Ué? Cara, que não Então, onde é esse cheio de maionese, então? Isso aqui é de Nutella De Nutella? É Que ela é tão estragada Ô, Fumi Que? A gente tem umas missões É, Guinha E Guinha Sabe que eu percebi, Guinha? O quê? Que aquela ali é a única árvore desse pote de Nutella Por que você tá falando assim? O quê? Oh, meu, Gui, Gui, Gui É pra dar uma... Você tá com um delay? Tô Você quer se tá ruim? Tá Ai, ai Então Pessoas desse mundo Pessoas desse mundo fora aqui Desse mundo aí que moram aí fora Fora desse pote Que estão nos assistindo Por fora desse pote de maionese Desse pote A gente queria Primeiramente Agradecer todos vocês Pelos mais de 11 Fucking Mil likes Que isso foi o recorde Acho que do canal todo Meu Deus do céu É mesmo, foi o recorde Foi o recorde Tá, eu preciso descer esse negócio O nosso canal vai ser meio formiguinho agora Não, ô, 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 ô Fumi Oi, Gui Eu subi por aqui, ó Não, Gui, olha aqui, ó Por onde você tá indo? Ah, é verdade Você subiu por aqui Mas aqui é perigoso cair Formiga, caça a boca Ih, tá chovendo lá fora Ô, pessoas que estão assistindo Põe o guarda-chuva, ai, quase que eu caio Pessoas que estão assistindo a gente aqui no aquário É um aquário ou é um pote? É um pote, né? Eu acho que é um aquário Eu acho que é um pote Por quê? Ah, é porque é mais engraçado um pote Um pote de maionese Um pote de biscoito Ai, ai Ó, ó, ali, ó Não quebra, não quebra, porque não tá drogando Deixa eu só testar uma coisa Testa Ai Não, amor, não Por quê? Porque tem que esperar ela naturalmente, entendeu? Ah, tá chovendo aqui, nesse buraco aqui, né? Tem que esperar regar, ó Fume Tá chovendo lá fora Fume 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 Oi Por que que eu sou aguinha? Porque você é aqui, ai, porque eu só fui Porque eu escolhi a fume primeiro Eu falei pra ele Você já pegou as madeiras? Peguei Quatro Quatro? É Tá, o que a gente tem que fazer primeiro pra coisar? A gente tem que multiplicar as árvores Ai, ai, ai Se liga, ó Eu vou pegar a semente aqui Ô, Fume Primeira coisa Eu peguei duas maçãs aqui Deus, Deus nos deu Deus das formigas O criador Deus nos deu uma maçã Duas, né? Uma, duas pra você e duas pra mim Só que eu já comi uma Porque eu sou gorda Isso Então assim, ó Pega essa madeira Faz uma craft table E já faz aquele negócio pra gente plantar A gente precisa plantar urgente Porque senão a gente vai morrer de fome A gente só tem dois porcos Lembra dos dois porcos? Pera O que? Você quer que eu faça aquele negócio pra gente plantar? É, aquele treco de madeira que faz vuk 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 no chão Isso Nossa Isso aqui eu tô esperando aqui Lembrando que a gente tem missões, né Mari? Sim, nós temos missões Pra poder ficar polindo o pote, né Mari? Isso, vocês estão vendo Todas as missões agora num papel bonito que eu fiz no Photoshop Caramba, eu sou a guia mais inteligente desse mundo Você é uma guia que tem um computador Isso Mas eu não posso usar ela Que na verdade eu fiz no meu No meu Deixa eu ver Tablet Não, no meu Nokia Nokia que jogava minhoquinhas Minhoquinha Porque eu adoro comer a Maçã O que minhoca come Rato Porque rato me enche o saco Rato? É Porque copa come rato Certo? Não sei Por que você tá plantando árvore? Ah, porque as Eu quero que você planta isso aqui, mas eu quero comer Eu tô com fome Ah, porque as árvores somos nós Tá, você vem aqui pegar Faz uma ponte Não, não precisa É só você descer pela parede, amor Eu vou te assinar Não, se liga, se liga Se liga, ó Mas é que eu tô esperando aqui, ó Não quebra nada Vem aqui, olha aqui pra baixo Ó, ó, siga, hein Ó Siga na formiga Eu sei isso daí, ouça cabeçuna Eu sou a formiga Ah, já se subiu aqui, Tala Vai plantar essa aí Ó, tem mais uma desse negócio aqui, tá Tô esperando acabar aqui Tô aproveitando tudo da árvore Agora, olha como desce, ó Tadam Ó, sem as mãos, ó Sem as mãos? Beleza Levanta a mão do teclado do mal Tu fala sem as mãos Devia a gente ter webcam isso aqui Sem as mãos, sem as mãos Gente, a gente não grava com webcam Porque dá trabalho É porque vai bugar tudo Porque a nossa webcam grava a voz também Sim, aí dá uma bosta Mas a gente, tipo, prometo que Mudanças estão por vir no canal Mas é só daqui pra frente Depende da PDG Opa 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 Depende da quem Vocês vão procurar o que é PDG E não é por agitagô do do mal não, tá bom? Eu trabalhava lá, né, mãe? Aham Ih, honesto, pode dar dica É Bom, então Quando isso acontecer A gente vai, tipo, o canal Vocês já estão gostando dele agora Vocês vão gostar muito mais dele depois É Ih, Mori O que foi? Meu Deus, não tem água Um, dois, três Quatro, cinco, seis Ih, é meu, né? É Sete, oito, nove Não, por que você não procura então um lugar que tem água? Eu sei que tem um lugar ali Tem um buraco ali, ó Depois daquele quadrado Mas Tá de noite? Eu não sei se tá de noite, louco Tá Tá de dia chovendo Coisinhos Até hoje eu não sei o nome daquele Daquele bicho Beleza, eu tô há três minutos Já vou quebrar esse negócio aqui Nunca sei O que? Tá há três minutos esperando a folha cair Amor, tô com medo de ir ali Eu nunca mais consegui voltar Tem bastante vaca aqui A gente precisa coisar logo Pra poder É Multiplicar Multiplicar, sim Como a gente já é mais perente Isso aqui A gente já sabe o que a gente vai sofrer pra fazer, né? É verdade Mas pelo menos você é menos tedioso do que o outro, né? Como assim tedioso? O outro não foi tedioso O outro foi perfeito O outro foi tedioso Não, o outro no começo foi muito tedioso Foi perfeito Não, não Foi perfeito Não, foi tedioso O que que vocês acham, Gumelos? Deixa aí nos comentários Ah, você achou água Mas só tem esse, quadradinho Só Depois tem que pegar pra fazer água infinita, né? É, mas onde que tem mais água? Não me lembro Não me lembro Ah, lembrando a vocês Vocês podem já dar like no vídeo, amor Já pode Porque... Ai, ai, ai Tem uma aranha branca ali, né? É, deixa ela ir Quer dizer, fume Não, amor Mas a vaca vai cair pra lá Mas a vaca vai, ué Lenha Tô falando que a vaca vai cair no buraco Ai, pera Eu vou tampar Não, cuidado Que a vida é É, 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 é dura Tanto bate até que fura É isso que eu ia falar Mas ela vai cair aqui, ó Essa vaca é burra, viu? Não, deixa aí Depois se ela cair a gente resgatou Não, já sei Cadê Mas, mas Cadê Pera, preciso Preciso Isso aqui, vou pegar Tive uma ideia, tive uma ideia Isso, boa, príncipe Pronto, são inteligentes É, quase, né? Você se esqueceu dessa parte aqui Deve ser essa vaca Ela não cai Lógico que cai A vaca é dois blocos Lógico que não, ô É sim, vaca são dois blocos Deve ser sim Pronto Ô, por que que você tá subindo aqui? Ô, vaca Ô, vaca Pronto, você vai Pronto, você vai, vaca Sai daí, vaca Aqui é tabum Ai, nasceu outra árvore Eu tenho mania de falar árvore Não sei porquê Pito Árvore Cara, os barulhos desses coisinhos Fala igual homem Dos coisinhos, né? Boa Aqui, ó Tô pegando mais madeira, amore Beleza, eu não tenho nada ainda Tá, eu vou plantar árvores pra lá Porque a gente vai precisar de muita madeira Porque a gente tem que construir uma casa também Se eu não me engano É, essa é depois só, né? A gente já vai fazer alguma missão hoje? Ah, lógico que vai Deixa eu ver Faça um arco Faça vidro Faça um balde Não, a gente não vai fazer nenhuma Nenhuma vez Não vai fazer nenhuma? Nenhuma vez Faça uma fazenda de trigo A gente já pode fazer Ah, eu completo já aqui Isso aqui é o quê? Isso não é uma fazenda Não tem trigo aí ainda Ô, a gente tem mentido aqui De trigo Oi, vaca Oi, vaca Acho que essa vaca é nossa amiga Empurra o vaca pra cá, ó Pra onde? Tomara que ela não morra Mas empurra ela pra lá Eu acho que eu vou fecundar essa vaca aqui Se eu continuar assim Deixa eu empurro Vai, vaca Aí Boa menina Tá Então, ó Se a gente plantar tudo aqui, ó De trigo Vai ser uma fazenda de trigo Mas por enquanto não é Como assim plantar isso aqui tudo? Você é doida? É uma fazenda de trigo Pra mim é um monte de trigo Não um quadrado Tá, eu vou explorar pra cá Pra ver o que tem pra cá O que a gente precisa mesmo de início? Nada, né? Só madeira Faça um bolo Ah, pedra A gente precisa de muita pedra Ô O que? Alguma vaca safada pulou ali, ó Ah, olha o que elas tão fazendo Elas tão indo ali pulando Ai Isso, morre É difícil escorregar a bunda ali Eu vou rir de você Só isso Tá, deixa eu Opa, o que que tá de boa? Ah, amor As vaca tão sambando ali na plantação Tão mesmo E agora? Xô Acho que a gente tem que pegar Deixa eu pegar a terra aqui Pra Coisar elas Deixar elas bem presinhas Pô, amor Tá ficando escura Tá Isso é perigoso Sim E spawnar bicho? Eu não lembro se spawnar bicho Se era só do Dos spawn É Também não me lembro Eu acho que não Ah, eu acho que sim Lembra? Que vinha Vem um monte de creeper? De verdade Não, mas tinha esse creeper E nos spawn também Não, lá na nossa Onde era a nossa casinha Mamãe Ah, verdade Lá de baixo, né? É Ih, amor Tá escuro O negócio tá tudo pulando Pra fora agora Que negócio tá pulando pra fora? As coisas Porque não pode ficar no escuro O que que não pode ficar no escuro? A semente A vaca Ah não Foi a vaca que pulou Tá Vou tampar vocês aqui Aí, ó O que tá acontecendo Ela tá no de ré O que ela tá fazendo? Tá doida essa vaca Vai daí, ó Acho que você pode matar Essas duas aí Mas eu Tá, vou deixar pra bater em você aqui Pra você não estragar o negócio aqui, moro? Ah, vaca pulando aqui, moro Caramba, umas coisinhas chatas Beleza Essas duas vaquinhas estão aí, né? Tá Tá, agora então, Neia Vem aqui Quer dizer, fume Fala, fume Vem aqui, eu faço essa plantação em tudo aqui Porque, ó A água Coisa quatro quadrados Então dá pra fazer daqui até aqui Até aqui Dá pra fazer bastante Eu tenho mais semente aqui, ó É bom você ir plantando Porque eu não tenho mais nenhum Aí Caramba, tem uma coisa de coisinha Bem do nosso lado Tem Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Aqui tem um monte Joga aqui pra mim, bori Vida de formiga é difícil, viu? Quer falar, não Vida de formiga é um saco Aí, ainda mais depois que vem aqueles gigantes lá E clicar no like e apertar na sua bunda Cada like aí é um É um beliscão É um belisquinho, né? Uhum O que foi? Ah, nada Eu tô lendo ali, ó Tem oito diamantes Joga aqui pra mim que é planta Peraí que tem uma vaca safada aqui Querendo fazer parkour Parkour é amanhã só Oh, para da spoiler das séries, meu Ah, tem que explicar, né? Acho que não adianta coisar aí não, né? Porque a gente vai cair aí É só cair aqui, ó Ele cresce de novo Ai, que bonito Caramba, a gente tá ficando muito mais inteligente com esses negócios aqui Estamos Agora é só fazer parkour aqui, ó Nossa, curti, curti Ué, cadê a vaca? Que vaca? Ah, não era aqui A vaca eu joguei lá junto com os porcos, a outra? É, esqueci Nada, nada nasceu aqui, hein? Ali tem porco, a gente precisa de cenoura Tá, aqui que coisa vaca Ai, que coisa vaca mesmo? Trigo Trigo mesmo? Uhum Ah, então vai ser de boa, então comida daqui a pouco Por que você não fez de uma espada ainda? Ah, tá bom Me dá esse monopólio de madeira aí, pelo amor de Deus Não, eu que controla essa madeira Não, como assim? Madeira o quê? Tipo... Tipo, pagamentos? Você já manda o pagamento do... Ah, não Oh, você não me pagou suas madeiras de hoje, cidadão Como assim, ó? Cidadão do pote Eu que tenho que pagar Quem é que manda nesse pote aqui? A gente vai ter que eleger alguém Ah, beleza Eu ou você Eleger o quê? Ué, o prefeito do pote Ah, então beleza Então, gente Aí na descrição vai ter uma votação Pra ver quem vai ser o prefeito do pote de maonese Eu, eu, eu Aí vai ter lá Fume Vote Nenha Vote Fume Não, você é a Fume É, eu esqueci Aí vocês votam lá na Fume Ou na Guinha Que sou eu, moro? É Em quem vocês decidir Tipo assim Quem ser o prefeito vai fazer as calças Vai tipo... Vai mandar na série Ah, agora a gente vai fazer tipo X coisa E você vai ter X coisa Beleza 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 Então vocês vão votar aí Vote Fume Vote Guinha Vote Fume Então tá, faça o seu Por que as pessoas devem votar em você? Ah, elas devem votar em mim primeiro porque eu sou a Fume, né? Segundo, por quê? Porque eu dou as cal boa Você dá as cal ruim Entendeu? Você é perdido Você é aquela formiga barata Que fica assim, ó Correndo Vai pra cá, vai pra cá Vê um humano lá Um humano Você vai perder ponto assim É pra você dizer o porquê vota em você Ah, tá Não posso te defamar Não, lógico que não Me dá essa árvore, hein, por favor Calma, assim Você nem é a prefeita ainda Tá vendo? Olha aí Por que eu tenho que ser a prefeita? Porque ele tá monopolizando a arvorinha Que era pra estar sendo plantada Tá Você não me explicou ainda Por quê? O quê? Por que tem que votar em você? Bom É, eu prometo que eu vou seguir todas as cal Vou cumprir todos os objetivos E... Eu amo bebês O que você tem a ver? Não sei Beleza, viu, né Bom, ó Caso você queira voltar na guinha A guinha aqui é mais experiente É mais determinada Menos medrosa Então nós iremos correr riscos Com sabedoria Ó Ó Perdeu Perdeu no discurso Não perdi não Eu acho que a guinha só serve pra ser o cameraman A guinha já tem que carregar a câmera E dar as calas ainda É muita Muita coisa, sabe Pra uma pessoa só E é coisa que você não consegue fazer Uh Consigo sim Tô ajudando um monte de gente a fazer Uh Perdeu Uh Oh Falou que a mãe solta a pipa Ué Que mãe solta a pipa O que? O que? Que que tem a mãe solta a pipa Só A mãe roda Beyblade lá Não, isso aí é Eu que falava Que Eu lembro que a gente voltava da escola brincando Diz Sua mãe deixa o feijão queimando Pra rodar Beyblade Eu acho que não tem mais nada pra fazer Agora tem que esperar isso aqui É, agora a gente tem Gente, então o vídeo de hoje vai acabando por aqui Não se esqueça de avaliar No caso você tem gostado Não se esqueça de ir na descrição E votar quem será o prefeito Ou a prefeita do Potter A fume ou a guinha Isso aí Então Espero que vocês tenham curtido Às 16 horas tem o sonho Às 19 horas tem Minecraft a série E amanhã inicia uma nova série de parkour A gente se vê Três vezes por dia Aqui, neste mesmo canal Neste mesmo banco É, mas os likes não é os mesmos Então você tem que dar like todos os vídeos Você tem que dar like Like, like, like Então, gente Tchau Tchau Eita O que tem que fazer? Aqui, ó Ah Ah, meu Deus Olha, achei uma passagem Peguei o negócio da cagada aqui Ih, não brilhou Não é, amor É quando você pega a última que brilha Mas eu já peguei tudo, né? Como você pegou aquilo ali? Ué, eu pulei do vidro pra lá Vidro? É, do